E ontem, em mais um dia de competições em pista coberta, tivemos um recorde nacional, uma segunda melhor marca nacional de sempre, várias vitórias em grandes meetings internacionais e tivemos ainda o primeiro dia de apuramentos para os nacionais de clubes em pista coberta e se quiseres ficar a par do melhor que aconteceu, fica comigo até o final deste vídeo, que é novamente uma oferta de atletismo running e propódio, cujas informações podem encontrar na descrição deste vídeo. Então vamos lá. Até ontem tinham passado 9.674 dias desde que Maria do Carmo Tavares tinha corrido os 400 metros em pista coberta em 52 segundos e 77 centésimos. Marca essa que era recorde nacional até a hora em que Katia Azevedo venceu os 400 metros num meeting de Astana, no Cazaquistão. Venceu essa prova com 52 segundos e 64 centésimos, recorde nacional ainda em janeiro, é sem dúvida um excelente indicador e leva-nos a pensar que uma portuguesa pode correr abaixo dos 50 segundos, nos 400 metros, ao ar livre, já neste verão, que tem, claro, um campeonato da Europa e também os Jogos Olímpicos. No entanto, convém recordar que no desporto não existem regras de três simples, nem sequer evoluções lineares. Por exemplo, em 2021, Katia Azevedo tinha corrido em pista coberta os 400 metros em 53 segundos e 28 centésimos e depois ao ar livre colocou o recorde nacional, o recorde de Portugal absoluto, em 50 segundos e 59 centésimos. Mas na época seguinte, em 2022, em pista coberta, correu o seu recorde pessoal até ao dia de hoje, o que na altura foi de 52 segundos e 90 centésimos e depois ao ar livre correu em 51 segundos e 28 centésimos. Portanto, a palavra de ordem, ou as palavras de ordem, continuam as mesmas. Continuar a trabalhar com foco e dedicação. No mesmo meeting que foi o primeiro meeting da World Athletics Indoor Tour Gold, Erickson Tavares foi segundo, excelente segundo lugar nos 400 metros, com 46 segundos e 95 centésimos, tornando-se assim o quinto português de sempre, a baixar dos 47 segundos em pista coberta. Já no lançamento do peso, Francisco Belo foi quarto classificado com a marca 19 metros e 75 centímetros, o seu melhor da época, mas ainda abaixo da marca que Tsan Kornadov fez na semana passada. E na primeira eliminatória dos 60 metros, tivemos dois portugueses, João Vítor Oliveira, que foi quinto com 7 segundos e 83 centésimos, enquanto Cicino Ambris foi sétimo com 7 segundos e 99 centésimos, mas ambos não passaram à final. Mais próximo de Mós, saindo do Cazaquistão e vindo para mais perto de nós, no meeting da Catalunha em Sabadell, Salomé Afonso venceu espetacularmente a prova dos 800 metros, com um novo recorde pessoal de 2 minutos, 3 segundos e 25 centésimos, marca que a coloca como quinta portuguesa de sempre, atrás de nomes como Carla Sacramento, a recordista, Nédia Semedo, Sandra Teixeira, a famosa Sassi e também atrás de Elsa Amaral. Já no lado masculino, Isaac Nader também esteve muitíssimo bem, não venceu, ok, mas foi segundo, imediatamente à frente do campeão do mundo em título de 800 metros em pista coberta. Sim, ficou mesmo à frente de Mariano Garcia Garcia, é assim o nome deste espanholite. E o Isaac conseguiu essa proeza de vencer o campeão mundial em título de 800 metros com um novo recorde pessoal de 1 minuto, 46 segundos e 69 centésimos, ficando apenas a 29 centésimos do recorde nacional que pertence a Rui Silva. E a pergunta tem de ser colocada, será que Isaac Nader vai conseguir superar os recordes dos 800 e dos 1500 metros do seu antigo mestre? E se sim, será que já nesta época? Claro que a resposta depende de muitas variáveis, mas talvez a mais importante seja a puta das lesões, porque se o Isaac se mantiver saudável durante os ciclos de treino, creio que será o processo natural e certamente, se acontecer, já não será visto como uma surpresa. Já todos vimos de que fibra é feita o homem, o mito, a lenda Isaac Nader. Saindo da Catalunha e viajando até à cidade onde traçaram uma gigante linha verde no chão, uma linha verde que passa por 67 monumentos imperdíveis nessa cidade. Estou a falar, claro, de Nantes, onde nem só de verde se celebrou vitórias portuguesas no meeting. A vitória de verde do Sporting foi de Lorraine Basol, que está a mostrar uma regularidade, uma consistência impressionante. Esta época já correu 6, 6 vezes abaixo de 7 segundos e 28 centésimos nos 60 metros. Já correu em 7, 24 aqui em Lisboa, no início de janeiro. Já correu em 7, 23 e passado 7 dias de ter corrido em 7, 23, ontem correu em 7, 25 para vencer a prova dos 60 metros. E o seu recorde nacional, não se esqueçam, que está nos 7 segundos e 17 centésimos. Está ali perto, um recorde claro que é igualado pela Arialis Martínez. E por falar de atletas que vestem de vermelho, Arialis Martínez, que é do Benfica, também Pedro Baró do Benfica, continua invencível em França, já são 3 competições, 3 vitórias e desta vez uma vitória com 5 metros e 64 centímetros, que passou à primeira tentativa, depois tentou acrescentar 1 centímetro ao seu recorde nacional, obtido há duas semanas atrás, mas hoje não teve sucesso, que foi um dia depois do seu técnico, Pedro Pinto, ter concluído com distinção e louvor o seu doutoramento. Parabéns, Pedro Pinto. Ainda em Nantes, também se evidenciou Abdel Larinaga, que foi oitavo na final dos 60 metros, com 7 segundos e 89 centésimos, mas na meia final tinha corrida em 7,84, ficando a 4 centésimos do líder, que é João Vítor Oliveira, o líder do ranking nacional, com 7 segundos e 80 centésimos. E agora, aqui em Portugal, no primeiro dia de apuramentos para os nacionais de clubes que se disputaram no primeiro dia em Braga e também em Pombal, o maior destaque vai, sem dúvida, para o novo recorde pessoal de Eliana Bandeira, em pista coberta, claro, 2 centímetros do seu recorde absoluto, ao ar livre, e a lançadora do peso do Benfica lançou em Pombal 18 metros e 47 centímetros, o peso de 4 quilos. Já nos 60 metros barreiras, mas em Braga, houve uma prova de muito bom nível, com Catarina Caras, a vencer com um registro que fica a 1 centésimo do seu recorde pessoal, 8 segundos e 39 centésimos, e liderou ali à frente de duas atletas que bateram os seus recordes pessoais, que foi Melissa Sereno, com 8 segundos e 40 centésimos, e Vera Monteiro, com 8 segundos e 47 centésimos. Coletivamente, o Benfica lidera em masculinos e femininos, provisoriamente, claro, o que pode e talvez se deve alterar, pelo menos no lado feminino, com a entrada mais logo em ação da equipa do Sporting, e hoje realmente o apuramento dos nacionais de clubes conclui-se, num dia com a ação apenas em Pombal, e logo ao final do dia já saberemos quem serão as equipas que vão disputar as primeiras e segundas divisões, tanto em masculinos como em femininos. Até logo!